O Curação do Burreiro O Curação do Burreiro O Curação do Burreiro O Curação do Burreiro E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma publicação bacana aqui, que foi postada pela equipe Dubb PC, que são os carrinhos de controle remoto, paredinha do GTA San Andreas mesmo, aqueles carrinhos RC, só que na versão paredinha, né? Se você jogar paredinha aí no YouTube, você vai ver os carrinhos em miniatura, né? De caminhonetes e caminhões com sons pancadão, que nem vocês estão vendo aqui. E olha só, o nosso amigo aí, o Gabriel Lima, havia convertido aqui os veículos, né? Que tem em tamanho real aqui, eles, a Saveiro e o Ford F-250, né? A Saveiro aqui com as baterias e tudo mais, ó. E o Ford F-250 também aqui. Vou deixar o link tudo na descrição, Pra vocês poderem estar fazendo o download aí, colocando no seu GTA San Andreas. É só adicionar ao mod Loader, tá? O link vai estar lá no blog, lá da equipe Dubb. E eu já aproveitei e fiz pra ele também um script Cleo aí, facinho. Só pra vocês poderem estar adicionando essas miniaturas em qualquer lugar, ó. Só apertar a tecla 1, ó. Vai numa posição que você queira adicionar a miniatura. E fica parado aqui, ó. Na frente do CJ vai aparecer. Aperta a tecla 1, ó. Aí aparece a miniatura, tá vendo? Que bacana, pra você enfeitar aqui o... Seu GTA, ó. Ou aperte a tecla número 2, aparece a outra, ó. Vai mudando até a cor da miniatura. Tá? Você pode estar selecionando ela através do... Do Cleo Spawner, tá? Aquelas miniaturas pra poder controlar como controle remoto. Ou você pode utilizar... Andar até com elas também. Aqui é uma zoeira, né? Aí você tem que utilizar aquele... Esse visual cara Spawner, que eu já até compartilhei. Tem até uma versão mais nova dele. Também. Mas se você usar esse veículo, aqui, ó. Visual Car Spawner. Você pode estar utilizando o veículo, ó. Que é esse aqui, ó. O RC Bandit. Olha só. O CJ aqui adaptado, ó. Pra você zoar também, ó. Bem legal pra aí, ó. Pra você zoar. Ou pode estar... Zoando também aqui com o RC Tiger. Que é o tanque de guerra em miniatura. Vamos ver se eu a encontro aqui, ó. A ilha aqui, ó. RC Tiger. E olha aí. Uma zoeira aqui, ó. Que bacana. Que é o... Paredinha, né? Muito legal aí. E é isso aí, galera. Beleza? Então, quem quiser aqui o mod de paredinha aí. Só adicionar na pasta do... GTA San Andreas aí. A pasta do mod Loader. E zoar bastante aí. Beleza? Então, galera. Você pode até controlar isso também, ó. Vou demonstrar aqui, ó. Pera aí. Ó. Iniciei aqui, ó. Com o... O seletor de veículo antigo, ó. Aquele lá que você aperta a tecla 7, ó. Esse aqui. Vai lá no especial. E no... RC Bandito aqui, ó. Bandito. Você pode controlar ele como um carrinho de controle remoto também, ó. Olha aí. CJ tá dentro do caminhãozinho ali, ó. E você pode zoar aí. Bem legal, né? Explode que ele sai. E o outro... É o... É o... O Tiger. Pode escolher a cor dele aqui. E ele zoar também. E é isso aí, galera. É o... É o... É o... Tchau.